Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigão do Igor, mais um super vídeo para vocês. Antes de mais nada, eu quero compartilhar com vocês que eu tenho uma promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O meu WhatsApp é o 2198-655-6776, é o único canal que responde no mesmo dia, tá pessoal? A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp e é dada das 9 horas da manhã às 17 horas, tá? De segunda a sábado, ok? Resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E também temos as consultas completas que estão em promoções. Chama no WhatsApp para você receber orientações, tá? Pessoal, o nosso tema de hoje é como ele ou ela está em relação a você agora, tá? Então você vai pensar na pessoa e você vai saber como essa pessoa está em relação a você agora. Quero lembrar também a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Outra coisa, eu não fico aqui embaralhando a vida toda porque antes do vídeo começar, todos os oráculos são preparados, tá? Por isso que eu não fico aqui perdendo meu tempo embaralhando para vocês, enrolando. Porque aqui é pouco papo e muita ação, entendeu? Eu sou o Cigano Igor. Peço apenas que você compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para que você receba notificação toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tá bom? No mais é isso, vamos dar início à nossa tiragem. Opção número 1 é a mãe Oxum. Opção número 2 é a mãe Yansan, tá? Você só tem que escolher a sua opção e pronto. Como essa pessoa está em relação a você hoje? Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada. Já morou junto. Já foi noivo. Já foi noiva. E depois eu vou ler para você que nunca teve nada sério, tá? Depois eu vou ler para você que nunca teve nada sério com essa pessoa. Vocês são amigos, amigas, tanto faz, tá bom? Aqui não tem discriminação. Vamos dar início para você que escolheu a opção número 1 da mãe Oxum. Como essa pessoa está em relação a você hoje? Taixe para cá a energia dessa pessoa. Pensa nele, pensa nela. Vamos acertar aqui para que vocês possam ver as cartas. Aqui tem gente que vê as cartas e acha que sabe ler também, né? Já viu? Ai, mas não significa isso. Eu não jogo só com o básico, tá, pessoal? Eu escuto meus guias. Por isso que funciona para muitas das pessoas, tá bom? Começamos aqui, vou ler primeiro para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, ok? E hoje não está mais juntos. Cinco de paus. O que o cinco de paus significa, tá? O cinco de paus fala que essa pessoa pensou sim em você hoje. Pensou na situação de vocês. Por quê? Vocês realmente não estão mais juntos. E essa pessoa longe de você está levando a vida de uma forma totalmente errada, tá? Essa pessoa não consegue ter felicidade que achava que teria longe de você. Está cheio de barreira. Não anda bem, tá? A situação está muito complicada e você faz falta na vida dessa pessoa. E essa pessoa está hoje vibrando uma energia que sabe realmente que você faz falta. Essa pessoa entende que quando estava com você, a vida estava melhor. Então, essa pessoa sente sim a sua falta, vibra uma energia de sentimento de amor ainda por você. Ah, Igor, mas ele está com alguém ou ela está com alguém. Não importa, gente. Estamos falando da vibração dessa energia, como essa pessoa está em relação a você. E essa pessoa sente a sua falta. Por mais que possa estar com alguém, sente a sua falta. E o as de paus fala o quê pra gente? Essa pessoa gostaria sim de ter uma reconciliação com você. Essa pessoa gostaria sim de demonstrar paixão. Existe desejo sexual por você. Essa pessoa lembra dos momentos que vocês faziam amor. Essa pessoa sente sim a sua falta. Essa pessoa vibra uma energia de falta. Por mais que vocês possam estar afastados, tá? Essa pessoa aqui ainda vibra essa energia, tá? Sente saudade, sente a sua falta. É o ser humano que o Seio de Ouros fala. Gostaria de estar com você. Gostaria de demonstrar que não quer mais um relacionamento desigual. O que isso significa? Essa pessoa hoje sabe que quando estava com você, não te tratou da maneira que você merecia, tá? Então essa pessoa vibra uma energia de arrependimento por não ter dado a você o valor que você merecia. Então essa pessoa hoje, a ficha caiu. E além disso, essa pessoa entende que errou com você por não demonstrar os sentimentos que ele ou ela sentia quando estava com você. Depois que perde, gente, a pessoa tenta entender o porquê que quando teve a oportunidade, não te dava valor. Então essa pessoa hoje não entende o porquê que ele ou ela fez aquilo que fez com você, entendeu? Ou não fez aquilo que deveria fazer essa pessoa se arrepende. Mas fato é que existe uma energia de arrependimento por não estar com você. Essa pessoa hoje chora pelo leite derramado, tá? O nove de paus é muito claro também. O nove de paus fala pra gente que essa pessoa ainda acredita na possibilidade de recuperar esse relacionamento. Igor, mas ele está com outra, ela está com outra. Não importa, gente. Essa pessoa acredita que um dia vocês ainda vão vivenciar essa história novamente. Então essa pessoa entende que se não desistir de você, a mágoa, a ofensa, seja lá o que essa pessoa fez com você, vai passar. Então essa pessoa acredita muito que o tempo é a cura para que vocês possam estar juntos futuramente novamente. Por quê? Porque essa pessoa acredita muito ainda nessa possibilidade. É um ser humano que vê em você uma oportunidade ainda de ter um relacionamento futuro, tá? Por mais que hoje vocês possam estar longe, possam estar afastados, ou afastada, essa pessoa acredita plenamente que pode mudar essa história a um longo prazo, tá, gente? Essa pessoa acredita muito que o tempo pode ser o remédio para o relacionamento de vocês. E o dois de espadas fala o que para a gente? Essa pessoa vibra amor por você, vibra arrependimento, e vibra um impulso mental de agir. O que seria isso? Se a pessoa se dependesse dele ou se dependesse dela, agiria, iria fazer algo sem pensar para poder recuperar o seu amor. Por quê? Porque essa pessoa entende que precisa equilibrar as coisas. mas ao mesmo tempo está tendo clareza para saber que é melhor esperar para agir no tempo certo, tá? Essa pessoa acredita muito que ainda pode recuperar os sentimentos que você tinha por ele ou que ele tinha por você, tá? Porque essa pessoa tem a pretensão de agir. Vai esperar um pouquinho para superar os obstáculos para poder se reaproximar até você. Isso eu acabei de ler para você que está afastado ou afastada do seu amor. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve relacionamento sério. Cinco de pau. Cinco de pau fala que essa pessoa aqui vibra uma energia de descompromisso. O que seria isso? Essa pessoa não quer assumir um compromisso com você, não quer brigar, não quer fazer nada. Essa pessoa quer apenas te conhecer melhor para saber se vale a pena investir nesse relacionamento ou não. É um ser humano que tem sim sentimentos, tem vontade de arriscar, mas é uma pessoa que vai se mover devagar. Essa pessoa vai te analisar, vai agir com cautela para saber a melhor forma de agir. Não vai agir por impulso, tá? Essa pessoa acredita que a melhor forma de agir com você é agir aos poucos para não ter arrependimento. Então essa pessoa está te observando, está te analisando para saber realmente se deve investir em você ou não. Existe aqui vontade de desejo, existe aqui oportunidades que vão ser oferecidas por essa pessoa para que vocês possam ter algum tipo de relacionamento. essa pessoa vibra, essa energia, tá? Muitos de vocês vão ter momentos com essa pessoa, momentos amorosos aí, tá? Essa pessoa entende que vai se aventurar, tá? Porém, não é para compromisso sério. Essa pessoa não faz esses planos agora. Por quê? Porque quer te conhecer melhor, quer te observar para saber como você é realmente, tá? O seu dia a dia, como você... Se você esqueceu o seu passado. Então essa pessoa vai agir com bastante cautela. O seis de ouros fala que é um ser humano que o seu poder de sedução chama muita atenção dessa pessoa. Por isso a atração física é tão forte, tá? Então eu vejo você tendo algum tipo de demonstração de sentimentos, de vontade dessa pessoa. Essa pessoa está disposta ou disposta a investir em você, a dar um passo a mais, tá? Haverá essa movimentação, só que entenda, essa pessoa vai investir para o lado sexual, só que vai acabar se apegando a você e levando um relacionamento sério. Por quê? Porque essa pessoa tem isso em mente. Só não tenha isso em mente agora, porque essa pessoa quer te conhecer de uma forma melhor, tá bom? E o seis de paus fala que esse ser humano vibra. Essa energia é uma pessoa de bom caráter, tá, gente? É uma pessoa boa. E o caminho certo é esse que essa pessoa está fazendo. Te conhecer melhor, tem medo de um relacionamento de cara, por isso que vai agir com cautela. Bem interessante, né, gente? A mãe Oxum, a deusa do amor, fala para você que você que está conhecendo essa pessoa vai dar bom, entendeu? Vai valer a pena você agir com cautela, você ir conhecendo também essa pessoa para depois se entregar. A mãe Oxum fala que aqui há vontade dos dois lados, porém, é uma pessoa precavida, né? Então, a tendência é que essa situação se aconteça aos poucos, justamente para você se preservar e essa pessoa também. Se você gostou, coloque três vezes, tá? A palavra gratidão nos comentários, fala, escreva que você aceita isso do universo, que amanhã o Oxum traga isso para você, tá? Coloque seu nome nos comentários e uma pergunta que eu vou selecionar dez pessoas que tenha compartilhado e tenha deixado o like nesse vídeo que eu vou responder dez pessoas, tá? Só você colar, só você colocar a palavra gratidão e compartilhar o vídeo, ok? Eu vou escolher dez pessoas para responder. Bom, vamos lá, as letras iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, tá? Ou do apelido. Primeira letra, letra X, segunda letra, letra J, terceira letra, letra R, quarta letra, letra L, quinta letra, a letra M, sexta e última letra, a letra G, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá, gente? Assim que essa pessoa está em relação a você. Lembrando que se a letra não combinar não tem importância, tá? É uma leitura geral intuitiva, ok? Pode combinar ou não com você. Por isso que eu ofereço aqui a promoção das cinco perguntinhas, tá? São cinco perguntas que eu respondo via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. É o único canal que responde no mesmo dia, das nove horas às dezessete, ok? Não precisa marcar horário. E também temos a promoção da consulta completa, ok? Trinta minutos via ligação de áudio ou ligação de vídeo. Eu sou o Cigano Igor, todos os dias aqui tem vídeo no canal, fica ligadinho, por isso que vale a pena você se inscrever. Eu sei que é chato pedir pra pessoa se inscrever, tá? Só que é uma forma que você tem pra poder me ajudar, até porque eu estou aqui todos os dias trazendo vídeos novos e não custa nada, né? Pra você que escolheu a opção da mãe Inhansã, ô Inhansã, eu te amo. Quem ama Inhansã, coloca nos comentários aí, por favor. Lembrando, hein? Coloca a sua pergunta nos comentários. Vou escolher dez pessoas pra responder, mas só vou responder as pessoas que compartilharem e enxeram de like esse vídeo, tá ok? Bom, vou responder nos comentários mesmo, tá, pessoal? Manhãsã vai responder pra você agora, como ele ou ela está em relação a você. primeiro eu vou ler pra você que já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Depois eu vou ler pra você que está conhecendo alguém, mas nunca teve nada sério com essa pessoa. E mais tarde tem tiragem pra quem está junto desse ser humano. Bom, pra você que escolheu a mãe Inhansã, vamos lá. como essa pessoa está em relação a você, vocês que estão separados. Dois de copas, a carta do amor. Essa pessoa que está separada, afastada ou afastada de você, hoje, posso garantir pra você o quê? É uma pessoa que quer uma reconciliação, quer você de novo na vida dele ou na vida dela, tá? Essa pessoa vibra uma energia de amor, essa pessoa quer ter essa reconciliação, quer ter um compromisso com você. Essa pessoa é um ser humano que quer um encontro casual. O que é um encontro casual? Pra vocês que não estão se falando, estão afastados, afastadas, essa pessoa vai querer um encontro casual com você com o interesse de uma reconciliação. Por quê? porque existe amor, tá, gente? Essa pessoa quer uma harmonia com você. Muitos de vocês terminaram o relacionamento brigado por traição, só que essa pessoa quer consertar isso. Essa pessoa quer vir até você demonstrar a verdade, quer recuperar a sua amizade. Por quê? Essa pessoa acredita que se recuperar a sua amizade, vai dar certo pra poder reconstruir a história de vocês. Ah, Igor, não quero saber dele. Se você não quer saber, não tem nem lógico você assistir esse vídeo, não faz sentido. Entendeu? Aqui, essa opção é pra quem quer, tá? A primeira leitura é pra quem quer reconciliação. Então, essa pessoa aqui acredita muito que o impulso amoroso dele ou dela vai fazer com que vocês possam ter algo novamente. E o nove de copas fala que essa pessoa sonha em teu encontro íntimo com você. Por quê? Essa pessoa acredita que pelo encontro íntimo com você, se te tocar de novo, vai despertar o amor que você sente por ele ou por ela. Essa pessoa acredita que você não esqueceu dele ou dela, tá? E vem momentos pra vocês aí. A espiritualidade fala que depois de muito esforço que você teve, você vai ter essa recompensa. Essa pessoa volta pra sua vida. Claro, se você quiser, tá gente? Repetindo. O sete de ouros fala o que pra gente? O sete de ouros fala que essa pessoa não perdeu a esperança de reconstruir esse relacionamento com você. Vai trabalhar, vai se dedicar pra poder conseguir essa reconciliação que eu estou falando pra vocês agora. e o sete de copas fala que pra maioria das energias que estão vendo esse vídeo vocês vão ter sim uma reconstrução da história, tá? Vai ter sim um relacionamento de novo entre você e essa pessoa. A carta da sacerdotisa, o que que esse oráculo, o que que essa carta passa pra gente? Essa pessoa está seguindo a intuição dele ou a intuição dela e vai buscar ter uma estabilidade com você. forças, a força interior dessa pessoa, essa pessoa hoje entende que gosta de você de verdade. Dentro desse ser humano, essa pessoa consegue entender o sentimento que tem por você. Por isso, essa pessoa vai usar a sabedoria, vai lutar por você e demonstrar o sentimento profundo que tem por você. A carta do mundo, o oráculo do mundo, fala o que pra gente? O oráculo do mundo fala que você que tá vendo esse vídeo, você meu amigo ou você minha amiga, tá? Que está vendo esse vídeo, você vai ter uma grande surpresa e é uma surpresa boa, gente. É uma surpresa na área amorosa muito forte em relação a essa pessoa que você tanto gosta. Falo pra você, você não veio nesse vídeo por acaso, tá? Tem uma surpresa boa pra você e essa pessoa vai te surpreender. Essa pessoa ainda está no seu caminho. É um ser humano que você faz falta. Essa pessoa não te esquece. Essa pessoa entende que vocês não estão juntos por culpa dele ou por culpa dela. E essa pessoa quer compensar isso. Essa pessoa hoje vai lutar pra compensar isso. Essa pessoa entende que você é tudo que ele ou ela mais quer. Por isso é falado pra você, meu amigo ou minha amiga. Tudo que você lutou pra ter, tudo que parecia ser impossível está perto de ser realizado. Se você que está vendo esse vídeo acredita nisso, coloca nos comentários a palavra gratidão, gente. Essa pessoa volta pra sua vida. Essa pessoa vem enchendo você de amor, de carinho. Essa pessoa vai sim se esforçar pra dar pra você tudo que é seu por direito. A espiritualidade entende que chegou a hora de você ter aquilo que você tanto queria. Então, sinceramente, eu acredito na espiritualidade e falo pra você. Chegou o momento de você ser feliz. Chegou o momento de você ser surpreendida. Demorou pra maioria de vocês, mas agora é o momento de você ter aquela glória que você tanto queria. e a espiritualidade vai te surpreender positivamente. Você vai iniciar um novo ciclo com essa pessoa. E a Rainha de Paus fala pra gente o quê? Você preste atenção você vai viver uma grande paixão cheia de fogo cheia de alegria cheia de conquistas cheia de prazer. Se você aceita o que foi falado coloque gratidão nos comentários agradeça a Mãe Ansan e o mais legal da opção da Mãe Ansan que isso acontece rapidinho tá gente essa foi a leitura pra você que já viveu uma história de amor com essa pessoa agora agora eu vou ler pra você que quer um novo amor você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa dois de copos simplesmente você e essa pessoa aqui vão ter um relacionamento tá essa pessoa que você está conhecendo ou que você conhece vocês vão viver uma história de amor essa pessoa está encantado ou encantada com você e a tendência é que esse envolvimento essa amizade vá pra outro nível a tendência aqui é que vocês realmente virem um casal tá essa pessoa que acredita que você pode ser o amor verdadeiro que ele ou ela queria o nove de copas fala de encontro íntimo que vocês vão ter tem gente que já vem saindo com essa pessoa né vocês vão repetir isso pra quem não tá saindo com essa pessoa ainda vocês vão ter o encontro íntimo não é só sexo tá gente aqui fala de uma de um relacionamento tá que vai acontecer porém o lado sexual é um é o lado forte para que você obtenha aí esse amor que você tanto quer e a maioria de vocês vão virar família com essa pessoa tá a maioria de vocês vão formar uma família com essa pessoa ou até morar junto e morar junto ou até morar junto com essa pessoa eu falo pra vocês que o relacionamento que você tanto queria a espiritualidade tá te dando tenha sabedoria valoriza essa pessoa que essa pessoa chega te oferecendo tudo aquilo que você sempre quis tá é uma pessoa totalmente do bem vai te surpreender de uma forma boa e vem aí momentos na sua vida que você nunca vivenciou ao lado de ninguém tá gente você vai ser surpreendido surpreendida rainha de paus fala que essa pessoa aqui chega pra dar um reviravolta na sua vida demonstrar pra você o que é amor o que é ser amado ou ser amada de verdade vou revelar as possíveis seis letras do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa se você gostou dessa tiragem coloque gratidão nos comentários coloque a sua pergunta tá eu vou escolher dez pessoas dos comentários pra responder mas você tem que ter compartilhado o vídeo tem que ter curtido tá gente bom vamos lá primeira letra do nome sobrenome do apelido dessa pessoa mas antes participe da minha promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico meu whatsapp é o 2198 655 6776 é o único canal que te responde no mesmo dia de nove horas a dezessete horas tem gente que manda mensagem meia noite meia noite eu não vou falar com ninguém não faz sentido tá gente e fazemos fazemos qualquer tipo de trabalho espiritual principalmente na área amorosa primeira letra letra U do nome sobrenome do apelido segunda letra letra D terceira letra uma letra T quarta letra letra E quinta letra a letra Z sexta e última letra letra W lembrando que é do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa coloque gratidão nos comentários fale a sua cidade seu estado coloque a sua pergunta nos comentários que eu vou sortear dez pessoas pra responder tá vou responder nos comentários eu sou o cigano Igor que todos os guias do oriente e do ocidente abençoem a sua vida hoje amanhã e sempre que assim seja assim será assim tá feito o o o o o